Está aqui quem vai me ajudar a vossas vidas no jogo paranormal E bom galera, estamos aqui com mais jogos Para fazer mais um jogo novo E eu já escrevi um pouco desse jogo e vamos lá Para o carro do mundo Ué Ah Ah Eu sou esse do lado esquerdo Controle do lado direito Ué Edmund Não tem Pois é Edmund É isso que como vocês estão vendo eu tenho que derrotar 3 Tensura de 3 Ué Tchuu Um 10 Um 3 Tchuu 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 É Tchuu 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.